Bem-vindos, Capricornianos, aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita hoje e sempre, viu? Estamos aqui em março de 2020 para falarmos da segunda quinzena de março. Lembrando que a partir de 20 de março o ano começa a ser regido pelo planeta Sol. Então imagine quanto brilho, quanta energia em nossas vidas, quantas oportunidades. Quer saber mais? Visita aqui na nossa playlist aqui no nosso canal, tá aí, Capricórnio 2020, você saberá, ok? Então vamos aí, Capricornianos, saber como será o amor para vocês nessa segunda quinzena, muita energia positiva. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta para vocês aqui do buquê e a carta da chave. Duas cartas excelentes no amor, viu, Capricornianos? Terceira semana, principalmente você em relacionamento, viu? A carta do buquê, ela fala que vocês vivem um momento de muita alegria, viu? Muito amor no relacionamento, mas ela fala principalmente para vocês aqui, vocês verão sonhos e projetos de vocês realizados aí do casal aí nessa terceira semana de março, viu? Aqui, né, na quarta semana, novamente, uma carta poderosa que ela fala assim, a carta da chave, ela fala que vocês estão no controle da situação em relação ao projeto de vocês. Como eu falei, vocês verão sonho realizado. Então, né, é momento de realização para o casal aí de Capricórnio, ok? Trabalho, tecnologia positiva, terceira semana, quarta semana, carta do livro e para vocês a carta do homem na área do trabalho. A carta do livro, né, vamos falar principalmente para você, Capricorniano desempregado, ela fala sempre você adquirindo conhecimento nesse momento, né? Então, você está se preparando e está no caminho certo aí, viu, Capricorniano? Porque nesse momento também você pode aí ter sucesso na seleção de trabalho. Se você vem estudando muito, adquirem conhecimento, então nessa terceira semana aqui você vai ter sucesso na seleção de trabalho aí, viu? E aqui na quarta semana, né, Capricorniano, serve a carta do homem no trabalho. Ela favorece aí os homens no signo de Capricórnio. Dizendo que vocês estão em um momento assim muito produtivo no trabalho de vocês aí, viu? Produzindo muito, muito criativos, então está se empenhando muito, podendo pintar aí até oportunidades, mudanças de função do seu trabalho aí. Com isso também, aumentos salariais, né? Para quem está desempregado aqui também, né, um amigo seu de sexo masculino aqui, viu, Capricórnio? Nessa quarta semana eu vou estar trazendo notícias para vocês de emprego aí e no área que vocês gostem muito de atuar, viu? Saúde, saúde, tecnologia positiva. Terceira, quarta semana saiu a carta das estrelas e a carta da cegunha. Duas cartas maravilhosas falando em relação à sua saúde aí, viu, Capricórnio? Capricórnio, porque a carta das estrelas na terceira semana de março, ela fala muito proteção divina, é o momento da sua alma, seu espírito está com muita força, muito brilho, viu? Então com isso também ele radia para o corpo, então é um momento excelente da sua saúde. E aqui para fechar aí, ó, quarta semana de março, né, a carta da cegunha fala isso, que é um momento realmente de muita vitalidade para vocês, Capricórnio, viu, na saúde. Como eu disse, terceira e quarta semana, muita saúde. Ela fala também para você em relacionamento aí, viu, Capricornianos, a carta da cegunha aqui nessa quarta semana aí, né, ela representa fertilidade. Então para você em relacionamento, Capricorniano, é um momento fértil, né, que o casal esteja planejando gravidez. Agora caso não esteja um planejamento nesse momento, é bom se prevenir aí, ok? Gostou desse seu jolinha? Muito obrigado, Capricórnio. Volte sempre. Feliz 2021.